Quando uma pessoa se relaciona tanto com homens quanto com mulheres, a gente sabe que isso se chama bissexualidade ou pansexualidade. Mas não é assim que essa pessoa se identifica. Ela é hétero. Eu sei o que você pensou. Alguém avisa? Mas ela se identifica como hétero. É hétero flexível. E eu vou te explicar por que isso é tão polêmico. A hétero flexibilidade é o nome usado para quem fica com pessoas do mesmo gênero de vez em quando, mas ainda se identifica como heterossexual. Para essas pessoas, o desejo que surge nessas relações homoafetivas não muda a sua orientação sexual. Ainda que o hétero flex tenha ficado mais famosinho nos últimos anos, esse tipo de experiência não é tão nova assim. Em 2017, um sociólogo identificou um fenômeno diferente numa região rural dos Estados Unidos. Eram homens héteros que mantinham relações com outros homens héteros. Gay no sigilo? Hum, não. Eles chamavam isso de butt sex. Era uma ajuda amiga ou sexo entre passas, se você preferir. Dois anos antes, em 2015, uma pesquisadora chamada Chelsea Reynolds tinha encontrado algo parecido quando analisou mais de 400 anúncios em um site de relacionamento. Eram mulheres que procuravam outras mulheres para um sexo casual, mas se consideravam claramente heterossexuais. Embora muita gente se identifique como heteroflexível, essa não é considerada uma orientação sexual. Ela é um comportamento sexual. Uma outra forma de viver a heterossexualidade. O que traz a discussão para dois pontos importantes. O primeiro é que a sexualidade pode ser fluida. O segundo é que a orientação sexual é autodeclaratória. Ou seja, só a própria pessoa pode se definir. Importa mais como ela percebe as experiências que vive do que a forma como ela é vista. Mas, falar de heteroflexibilidade é também discutir todo o machismo e homofobia que atravessam ela. Um exemplo disso são os góis. Assim como os buttsex, eles estimulam o sexo entre homens. Mas com uma letra pequena a mais nesse contrato. Não pode ter penetração. Isso seria uma coisa suja, prejudicial à saúde e gay. Sexualidade flexível rigorosa essa, hein? Pra eles, esse tipo de interação só deve ser feita com mulheres. Daí a troca do A pelo O. Uma ideia bem limitada que leva em conta muito mais um julgamento sobre o que é ser homem e mulher do que os próprios desejos dessas pessoas. Flexível sim, mas só dentro das quatro linhas da masculinidade tóxica. Outro ponto importante de pensar é que, ainda que a sexualidade possa ser fluida, numa sociedade patriarcal, machista e transfóbica, se apegar à ideia de heteroflexível pode ser uma defesa. Algo usado pra se proteger das violências e preconceitos contra LGBTs. E aí nem dá pra culpar as pessoas, né? Seria muito mais fácil mesmo se não tivesse esse tanto fiscal de coalheio oferecendo de um cardápio de piadinhas homofóbicas a terapia de conversão. Então sim, dá pra olhar criticamente tanto pra heteroflexibilidade quanto pro que sustenta ela sem invisibilizar e deslegitimar essa forma de se relacionar. Afinal, o que a gente não precisa é de mais vigia do desejo dos outros, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí